A minha não sobe não. A minha não sobe. 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 A terra está muito solta. A terra está amarrada. Olha lá daí. Vai querer bater o acelerador. Tem que arrastar tudo. Se não arrastar acabou. Se não arrastar acabou. Se não pegar as embaladas. Vou matar a leva. Vai laranja de segunda. Olha lá. Vai laranja de segunda. Vai laranja de segunda. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Ela está fugindo. A minha deixa eu ir em primeira. A minha não vem nem até ali. Olha lá. Eu subi aqui. Ele me desanima. O Guadá vamos subir aqui. Ele falou que ia morrer. O Guadá tem medo. O Guadá tem medo. Tá bom, Dai?